E aí, gente, o Serviço Autônomo de Água Esgoto, o SAI, aqui de Linhares, lançou uma campanha que pretende ajudar a diminuir o desperdício de água. Ao meu lado está o diretor de operações e obras do SAI, Zécio Largura, que vai falar um pouquinho sobre esse projeto, que se chama Uma Gota Faz a Diferença. Tudo bem, Zécio? Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. A campanha foi lançada recentemente, né, nos meios de comunicação, em todo o município, né, porque, igual a gente fala, não é só uma gota, né, são 40 mil ligações, mais de 40 mil ligações que tem no município de Linhares. Então, são mais de 40 mil gotas, né, que pode ser. E, às vezes, é aquela gota, assim, que a gente não dá muito valor, né, é um pingo que cai de vez em quando, mas que se juntar tudo, né, Zécio? Sim, são hábitos pequenos que a gente tem que economizar, na hora de estar escovando os dentes, na hora de lavar o carro, então, na hora de estar regando a flor, né, então vamos evitar, vamos começar agora, pra não, a gente não ficar sem amanhã, né? Numa residência, independente do tamanho delas, que hábitos, assim, em linhas gerais, a gente pode considerar que são conscientes? Como que a gente deve proceder na hora de usar a água, de modo geral? Então, um dos maiores vilões hoje, nosso, é a válvula de descarga, né, é lá no nosso vaso sanitário, porque, às vezes, a água fica lá, caindo, caindo, e a gente não presta muita atenção, e ali ela cai 24 horas, então, se a gente pegar aí 24 horas, o mês inteiro, às vezes, a gente paga uma tarifa e a tarifa depois vai lá em cima, então, a gente pode começar por aí, pela válvula de descarga. Depois tem, ao escovar os dentes, lavar a louça, tem que fechar a torneira, na hora de estar lavando a louça, na hora que você for ensabuar, que você abre a torneira, passa o sabão todo, e depois você abre a torneira. Na hora que for lavar, retirar aquele sabão, aí sim, abre a torneira. O chuveiro, por exemplo, o pessoal costuma demorar muito tempo, claro que é uma coisa muito particular, né, agora, nunca ficar ali com a água correndo o tempo todo, né? É, isso aí, a gente não está querendo que a pessoa não tome banho, né? Naturalmente. A gente só quer o quê? Que a pessoa economize a água na hora do banho, não precisa você estar ali, igual a gente lançou a campanha, né, não precisa a gente ficar cantando com o chuveiro aberto. Tem gente que gosta de cantar lá na hora de estar tomando banho, mas fecha o chuveiro, vai cantando e vai se passando o sabonete, né, vai se lavando, e depois, na hora que você enxugar, aí você abre o chuveiro. A gente tem vivido, assim, dias de estiagem, anos, né, na verdade, essa estiagem já dura bastante tempo, e dá pena, por exemplo, quem tem jardim, as plantas sofrem muito, a grama, sobretudo, né, a gente vê o jardim da nossa, aqui da Rede Sim, então, a grama quase que morreu, né, veio essa chuva, ela rapidamente, ela voltou à vida. Mas, enfim, o uso regular é importante nesses casos, porque, às vezes, quem tem um jardim muito grande, se for molhar e jogar muita água todos os dias, acaba também desperdiçando muita água, né? É o famoso uso racional da água, né, porém, a gente sabe, hoje em dia tem muito mecanismo que a gente pode estar ali guardando um pouco de água, aquela última água da máquina de lavar, a água da calha de chuva, isso tudo serve para lavar uma varanda, para regar um jardim, para lavar uma calçada, então, a gente apoia o uso consciente da água, a gente quer o quê? Que o cidadão faça o uso consciente da água. Então, por isso que o município de Linhares, né, que é o pedido do prefeito Guilherme Zanão, que lançasse essa campanha logo, né, antes da gente ter que iniciar um racionamento. Então, a gente lançou a campanha para isso mesmo, para evitar um racionamento futuro. Era isso, era a minha próxima pergunta, né, a campanha vem no momento em que o SAAI pretende conscientizar as pessoas, mas não significa que nós já estamos prestes a ter um racionamento, isso está previsto ou não? Não, até o presente momento, os nossos mananciais ainda estão dentro dos níveis, né, nós temos dois pontos de captação de água bruta na sede do município, que é no Rio Pequeno e na Lagoa Nova, os dois estão com nível de água bom. O nosso problema, ô Claudio, é a questão do interior, porque o interior, várias localidades são abastecidas por poço artesiano. Então, o que acontece? Pode ser que a vazão do poço tende a cair. Então, com isso, o interior pode ficar um pouco prejudicado no abastecimento. Então, o interior pode iniciar repentinamente um racionamento, mas está tudo normalizado até o presente momento. Por enquanto está e tem que se usar de maneira consciente para evitar realmente um racionamento, né, Zan? Isso, isso aí. A gente fala, quando fala de abastecimento de água, lembra muito aqui da cidade, dos bairros da cidade de Linhares, que tem uma população grande, né? Agora, são várias pequenas localidades do interior que também tem essa água encanada, né? Sim, sim, são vários distritos, né? Por exemplo, igual Regência, a gente tem uma estação de tratamento de água lá, que também é por poço artesiano. Povoação também tem uma estação de tratamento, Farias também possui, Bebedouro possui também, São Rafael também possui. Porém, em algumas outras localidades, é poço artesiano direto, né? Que é o que? Chapadão das Palminhas, Pontal do Ouro, e dentre outras aí que a gente pode ir mencionando futuramente. Só que é o uso, o que acontece no interior, é o uso indevido da água. O que significa do uso indevido? É você usar água potável para irrigação, uma água potável para dar para os seus animais beberem. Quando a gente fala animais, é boi e vaca mesmo, entendeu? Não é nem o cãozinho e o gato lá de casa, não. É, porque o consumo é mínimo, né? Do cão e do cachorro, né? Não dá nem para computar isso aí. Então, é o uso indevido. E a gente pede o quê? A viu no interior que tem o uso indevido da água, que comunica o SAI, que nós vamos tomar as devidas providências com esses usuários. Esses casos existem de se usar água encanada, água potável, para irrigar a lavoura? Existe, existe. Existe, o SAI já verificou alguns pontos, algumas pessoas também já foram notificadas. Nós já tiramos ligações clandestinas também, né? Nós também temos que falar dos famosos bypass, né? Que é os gatos, né? Então, é isso, é um desperdício de água também. São águas que não passam pelos nossos hidrômetros, a gente não sabe real, o volume real que é tratado no município de Linhares, devido, às vezes, também pelos bypass que tem. É, e o mau uso de um acaba prejudicando toda a comunidade. Zé, com relação, nós vamos nos aproximando do verão também, o consumo aumenta naturalmente, né, em função do calor, as altas temperaturas. Há uma expectativa de chuvas para os próximos meses, o que há ainda a se confirmar, né? O SAI, como é que está? Está preparado para essa próxima estação? Até porque a gente recebe também um volume grande de turistas no litoral, né? Sim, sim, nós estamos preparando os balneários nossos, né, que a gente atende, que é Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, né? Nós fazemos sempre no verão uma escala extra de funcionamento, né, para essas localidades funcionarem 24 horas com tratamento. E Pontal do Ipiranga, nós estamos já com o processo de licitação aberto para perfuração de um novo poço lá, para atender aos veraneios, né, que vem para a nossa cidade, né, que isso aí o prefeito sempre pede para a gente ter atenção nesse período de verão, mas é nesse período de verão que ocorre o aumento do consumo de água. Então não adianta o SAI estar preparado, mas a população ir lá e fazer o uso indevido, gastar bastante água, né? Então isso aí que não pode acontecer. A gente tem que, nós temos que ter total controle da situação, né? usar a água racionalmente. É, de repente a pessoa para pensando, não, mas eu, às vezes a conta sobe, não, mas eu tenho condições de pagar, a questão não é financeira, não é pagar, né? Não, o SAI não se preocupa, a gente não tem essa preocupação, a gente apoia o uso consciente, o nosso slogan até é esse, né? Apoiamos o uso consciente da água, né? A gente sabe que o SAI é uma empresa, né, que toda empresa rende lucro, porém a gente sabe que o bem principal nosso é a água, a gente não pode ficar sem ela. Pois é, o nome do projeto é Uma Gota Faz a Diferença, tem uma hashtag aí rolando, né, nas redes sociais e tal, a campanha já está tomando corpo aí, né, Zé? Essa expectativa então é chegar ao maior número de pessoas possível. Isso aí, porque a gente já pode notar que na nossa redondeza aqui, os nossos vizinhos, né, já estão com racionamento de água, né? Então, a gente lançando essa campanha agora, Uma Gota Faz a Diferença, a gente quer mostrar para a população que nós estamos empenhados em todos terem uso racional da água. O SAI, obviamente, trabalha dentro de uma capacidade, né, de uma demanda, se o consumo também aumenta repentinamente, pode trazer algum problema, né? É isso aí que é o grande problema nosso, né? A gente sabe até quanto que a gente pode captar, né, que a gente tem a autórga de captação e a autórga, e o tratamento e posterior distribuição para o município. Então, é aí que começa. Não adianta o nível da lagoa estar boa, porém o consumo aumentar muito, né? Mas a gente, até então, a gente consegue fazer a captação, fazer o tratamento e distribuir a água perfeitamente para os nossos munícipes. Zé, quais os canais que o SAI tem de comunicação com o usuário, né, com a população, que de repente possa tirar dúvidas ou relatar algum vazamento, algum encanamento com problema, como é que faz? Então, qualquer reclamação ou, principalmente, viu a pessoa fazendo uso indevido à água, é só ligar no 0800-726-9755 ou no 2103-1311, que a gente está ali para dar total apoio a todos. Bom, esse 0800, claro, a ligação é gratuita, né? É gratuita. Liga de qualquer aparelho aí, 0800-726-9755. Isso aí. O SAI funciona, só te cortando, Cláudio, desculpa, o SAI funciona de 7h30 às 5h, né? E depois, nos finais de semana, nós temos os nossos plantões também para evitar vazamentos de rua. Bacana, vamos aí, a comunidade toda aderir a essa campanha, Uma Gota Faz a Diferença, lançado esse projeto pelo SAI de Linhares, conscientizando a população sobre o uso racional, uso adequado da água, né? Não é desperdiçar, jogar água fora aí. Zécio, muito obrigado pela presença. Zécio Largura, que é o diretor de operações e obras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, o SAI. Cláudio, eu que agradeço. E vamos usar a hashtag, né? Uma Gota Faz a Diferença, tanto no Instagram quanto no Facebook, que é para a gente poder fazer o uso consciente da água. Bacana. Mais uma vez, eu agradeço a você da grande vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, também obrigado pela sua audiência. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sua mensagem, sua contribuição, sugestão, inclusive, na nossa página no facebook.com.br TVC Linhares. Para rever esta entrevista, ela fica disponível lá no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da nossa redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.